O avião em que os presos estavam foi interceptado pela Força Aérea Brasileira. O piloto desobedeceu a duas ordens de pouso e o super-tucano da FAB deu um tiro de aviso. A aeronave não respondeu e fez um pouso forçado numa fazenda em Jussara, a 250 quilômetros de Goiânia. Essas imagens feitas pelo Graer mostram o momento em que os policiais se aproximam do avião. 653 quilos de cocaína pura foram apreendidos e trazidos para a sede da Polícia Federal em Goiânia. A droga está avaliada em mais de 20 milhões de reais. Devido à qualidade da droga, a droga ser uma droga bem pura, refinada, uma cloridade de cocaína, pode ser destinada aos países Estados Unidos, Europa. Aproximadamente uns 20 milhões, um carregamento desse, no território nacional. Quando a droga vai para fora, o valor vai duplicar, triplicar e não tem um valor final. Os dois homens foram presos num motel na cidade de Itapirapuã, a 30 quilômetros do local do pouso. A polícia encontrou os documentos de Fabiano Silva Júnior, de 31 anos, dentro da aeronave. Ele seria o copiloto. A poena índio, de 22, confirmou que pilotava o bimotor. Os dois presos passaram uma noite na sede da Polícia Federal, mas devem ser transferidos para a casa de prisão provisória em Aparecida. Em depoimento à Polícia Federal, o copiloto se disse o dono da cocaína. E o piloto contou que recebeu dele 90 mil reais para levar a droga da Bolívia até Jussara, no interior de Goiás. Mas a versão não convence a polícia. Vai ser apagado agora, desde a propriedade da aeronave, quem seria o proprietário, real proprietário dessa droga, e qual seria o destino final da droga. O avião está inscrito em nome de Jason Moreira Souza, e segundo o plano de voo, teria decolado de uma fazenda no Mato Grosso, que seria arrendada pela empresa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A Polícia Federal diz que os presos afirmam que o plano de voo era falso, e que, na verdade, eles teriam saído da Bolívia. Apesar dele ter informado que saiu da Bolívia, ele fez um plano de voo falso, para caso, talvez, necessidade, durante a abordagem, como ocorreu com a Fábio, ele repassasse esse plano de voo. Então, ele informou que repassou um plano de voo, como se tivesse saído de uma fazenda no Mato Grosso, e que fosse a outra fazenda. Mas, na verdade, aquilo ali, como ele mesmo alegou, seria um plano de voo falso.